Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de inauguração do maior frigorífico de peixes do país na cidade de Palotina, no Paraná. No evento, Temer destacou que o Brasil voltou a crescer, impulsionado pela retomada da economia e a geração de empregos. Na cidade paranaense, mais de 450 postos de trabalho foram criados só pela cooperativa no município. Eu costumo dizer, governador, que o Brasil voltou. E quando eu digo que o Brasil voltou, eu digo da inflação que caiu enormemente para patamares suportáveis, eu digo dos juros que caíram em menos de 16 meses, há também patamares suportáveis. Eu digo nesses últimos seis meses, sem nenhuma distinção, o aumento do emprego no país. Mas hoje, Alfredo Lang, examinando o Pessuti, examinando o Migueleto, essa multidão de entusiastas da Cevale, entusiasmados pela atividade que desenvolvem, entusiasmados com o Paraná, entusiasmados com o Brasil, eu volto para Brasília dizendo, agora o Brasil definitivamente voltou. Logo após a cerimônia, o presidente Michel Temer disse em uma rede social que o Brasil está de volta aos trilhos e que o país resgatou a credibilidade na economia. O presidente afirmou ainda que as famílias têm o poder de compra protegido. Sobre a visita ao frigorífico no Paraná, o presidente disse que esse tipo de empreendimento faz com que o Brasil prospere e gere oportunidades. Ainda pela rede social, o presidente lamentou a tragédia ocorrida hoje em Goiânia, onde um adolescente atirou em colegas dentro de uma escola. Dois jovens morreram. Michel Temer disse que, como todo brasileiro, está consternado com a tragédia e manifestou solidariedade às famílias. O Ministério da Justiça determinou a abertura de processo administrativo contra a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, pela divulgação de um relatório que apontava queda no valor das passagens aéreas após o início da cobrança pelo despacho de bagagem. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, determinou a abertura de um processo administrativo contra a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABA, e as empresas Avianca, Gol, Azul e Latam. De acordo com o Ministério da Justiça, a decisão se baseou em investigação preliminar que concluiu haver indícios de infração contra o Código de Defesa do Consumidor na divulgação feita no mês de setembro de que houve queda de 7% a 30% no valor da passagem aérea a partir do início da cobrança da bagagem do passageiro. Lembrando que essa medida foi implantada em junho pelas companhias, mas foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no final do ano passado. No entanto, dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que o valor das passagens aéreas aumentou apenas de junho a setembro deste ano em 35,9%. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, apontou alta de 16,9%. Diante dos contrastes dos números, o Ministério da Justiça anunciou uma averiguação preliminar para apurar as informações de que os preços das passagens haviam caído. O processo administrativo foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e agora as empresas serão intimadas a apresentarem defesa. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para você. O governo federal anunciou que está reavaliando a possibilidade de concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Hoje, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, apresentou ao presidente da República um estudo feito por consultorias independentes e um relatório da aviação civil. Os documentos demonstram que, sem as receitas geradas pelo aeroporto de Congonhas, a Infraero pode perder a sustentabilidade financeira. Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti nos setores de educação, assistência social e saúde. Entre as ações estão mutirões de limpeza para eliminar possíveis focos do Aedes e distribuição de materiais informativos para a população. A mobilização contra o mosquito transmissor de dengue, chikungunha e zika também será realizada em mais de 146 mil escolas da rede básica, 53 mil unidades de saúde e 11 mil centros de assistência social. A semana marca o início da prevenção e combate ao Aedes antes do período chuvoso, quando ocorre a reprodução do mosquito e aumentam os registros dessas doenças. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças transmitidas pelo mosquito registraram queda expressiva em todo o país. Brigadistas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio e bombeiros do Distrito Federal, além de representantes do IBAMA e voluntários, participam do combate ao fogo que consome o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O incêndio já consumiu 8.500 hectares. Parte das chamas foram extintas e há expectativa de extinção completa ao longo do dia. Além dos 65 brigadistas do ICMBio, IBAMA e voluntários, bombeiros foram enviados pelo governo do Distrito Federal. Nós temos que fazer um conjunto de operação no DF e operação também no Parque da Chapada dos Veadeiros. Nós vamos apoiar, sim, como sempre apoiamos, vários estados, países, na resposta aos combates incidiflorestais e outras ocorrências afetas da nossa corporação. O avião permite uma diminuição das equipes em solo. Se eu diminuo um pouco a equipe em solo, eu posso fragmentar essa equipe e deslocar, atender um número maior de ocorrências simultaneamente. Então ele otimiza, ele faz com que o trabalho das equipes em terra seja otimizado. Ele aconteça de uma forma mais eficiente. Mas sem as equipes em terra, não adianta. O avião lança água, não vai conseguir, na maioria dos casos, extinguir o incêndio por completo. E o trabalho em terra, ele permite que os pontos quentes sejam identificados e que nós evitemos uma reignição do incêndio. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.